Fala galera, beleza? Franz mais uma vez aí direto da cobertura do Park Prime E a gente tá na parte de baixo pessoal, parte de baixo da cobertura, lá em cima, já tá pronto né, o chão A parte interna, falta a parte da piscina, que eu mostrei pra vocês, a piscina Tem aquela parte que vai madeirado, aquilo ali ainda vai ser empregabilizado Aqui pessoal, nós estamos começando a sala, tá? Aqui entra pros quartos, os banheiros já estão prontos Lembra que eu mostrei pra vocês? Aqui os banheiros já estão prontos, ó Já estão prontos, inclusive rejuntados, tá? O outro banheiro lá também tá pronto E aqui pessoal, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, ó Aqui ó, a saída desse piso aqui, lá na porta, ele vem, contorna aqui e entra aqui no corredor Como é que foi feito esse quadro aqui? Primeiro pessoal, que esse apartamento aqui, ele foi paginado por... Vem a paginação da arquitetura, então a arquitetura mandou pra mim em PDF a paginação Na paginação, pede começar inteiro com aquela peça lá Vim com essas fiadas aqui e soltar uma no corredor aqui, tá? Chegar o pau lá pra entrar pra dentro dos quartos O fato dele ter vindo já paginado, não quer dizer que você não vai conferir pra ver se tá batendo certinho Então o que a gente fez? Antes de começar o assentamento, eu coloquei as peças no chão, tá? Estiquei uma linha só no corredor aqui, ó Estiquei uma de fora a fora, coloquei três peças aqui Estiquei uma linha de fora a fora no corredor Qual que é as diferenças que tá dando aqui? Como apartamento, apartamento não tem jeito, pessoal As paredes ficam tudo fora de esquadra, é difícil de esquadrejar Soltando lá, aqui o miolo fica bom Esse canto, essa parede aqui, vai dar um recorte, tá? De uns... Vai dar um recorte aqui, ó Mais ou menos uns 30 centímetros Na extensão de três peças aqui, dá uma diferença de um centímetro Então nesse canto aqui, não tem problema nenhum Porque um lado vai dar 30, outro vai dar 29, ninguém vai perceber Embaixo da escada, a mesma coisa Aquela peça começa inteira na porta, certo? Só que essa parede do fundo, ela é recuada pra cá Então aqui, pessoal, dá 80 centímetros A peça tem 90, lá ela começou com 90 90 centímetros Aqui, ela vai dar 80 Vai dar 80 aqui e vai dar 79 aqui Como a peça é de 80 Vai tirar um centímetro, um centímetro e meio também Não vai dar quase nada de diferença Então esse miolo aqui tava tranquilo O que eu precisava ainda conferir? O esquadro dentro dos quartos O que a gente fez? A gente pegou aqui, ó Esse alinhamento aqui Esticou uma linha de fora a fora aqui Dentro desse corredor aqui, a mesma história Se você pegar esse canto aqui, aquele canto lá Já dá uma diferença só nesse ambiente aqui de um centímetro Tá? Pegando pelo alinhamento que eu fiz aqui, pessoal Desse canto pra aquele Também dava uma diferencinha muito pequena As diferenças são de um centímetro Os recortes são grandes Então isso visualmente não dá pra ver Aí eu conferi dentro dos quartos aqui Tá batendo tranquilo Então você conferiu Depois de conferir, não tem problema O ideal é sempre conferir Como é que tá o esquadro antes de começar Porque depois que você conferiu Aí tá tranquilo É só sentar o piso aqui e chegar ao aço Beleza? A gente tá fazendo 90 por 90 aqui da Portinari Tá, pessoal? Estamos usando aqui os niveladores Da Mood Plus Show de bola Estamos usando quatro Pra cada lado Porque esse piso Ele precisa de um em cada canto E no meio, se a peça fosse menor Tipo um 70 Dava pra usar um só Mas aqui é peça de 90 Então eu acho legal usar pelo menos Quatro clipes de cada lado aqui Ficou show de bola Aqui agora é só continuar, pessoal Só soltar lá Soltar essa fiada aqui Fazer esse recorte Essa sala vai estar praticamente pronta Entrar pra dentro da cozinha E pra dentro dos quartos Show de bola Tô usando aqui também, pessoal Pra facilitar meu dia a dia O roller, carrinho Nos joelhos aqui Pra ajudar na ergonomia E esse aqui, pessoal O roller cargo Esse aqui, ó Um rodinho Você põe seu balde de massa Seu balde de água Você leva pra onde você quiser Não precisa ficar pegando Fazendo força Porque aqui é o seguinte, pessoal Nosso trabalho Ele demanda muito esforço físico Peça de 90 por 90 Com massa aplicada nas costas Com massa aplicada no chão E sobe e vai Cara, gasta Gasta energia pra caramba Então quanto mais você Se... Se... Quanto menos esforço você fizer É melhor Então O roller me ajuda Porque eu jogo o peso do corpo sobre ele Não fico tanto Dependendo da lombar E o roller cargo É a mesma coisa, pessoal Você coloca tudo que for de peso nele Piso Rodapé É... Balde de massa Balde de água Você arrasta pra onde você quiser Beleza? Fica mais uma dica aí Do canal Zulegist Em breve vou mostrar pra vocês Um ambiente já pronto Já terminado Estamos apenas começando Em breve vamos mostrar Esse ambiente aqui Todo terminado E como vai dando continuidade Pra dentro dos ambientes Pessoal Quer aprender tudo Sobre acabamento Curso completo Com todas as dicas Todos os macetes De todas as técnicas Que eu uso Nas minhas obras Entra na descrição Aqui embaixo Acesse o link Faça parte dos nossos alunos Aprenda todas as minhas técnicas Se você quiser Comprar o Roller O Roller aí é comigo Aí você manda mensagem Pra mim no WhatsApp Que a gente troca uma ideia Sobre o Roller O Roller Carga Tem uma parceria exclusiva Com a Tef Construir Todos os alunos Todos os inscritos Do canal Zulegista Tem desconto especial Na compra do Roller Então entre em contato comigo E Deixa o seu like Curta Compartilhe os vídeos Faça Aí Divulgue As nossas técnicas Aí pra todos os seus amigos Beleza? Mais uma vez Curta Compartilhe os vídeos E deixe seus comentários E deixe seus comentários E deixe seus comentários E deixe seu nome Valeu galera Um abraço Fui!